Durante uma boa parte da noite de quinta-feira e também na madrugada de sexta-feira, Rolim de Moura ficou em meio às fumaças geradas das queimadas que estão sendo realizadas tanto dentro do município como ao redor. Mesmo existindo uma lei federal que proíbe esse ato, infelizmente os moradores estão tendo que conviver com essa situação há vários dias. São vários focos, existe o número de dias que denúncia, mas parece que não existe uma fiscalização. Eu acho que é um descaso das autoridades públicas que não cuidam, acho que não vê o ambiente, não cuida disso aí, porque prejudica realmente as pessoas e as crianças também. As pessoas vulneráveis a essa fumaça, a poeira, já existe a poeira nesse tempo, mas essa fumaça... E na manhã desta quinta-feira, a nossa equipe acompanhou com exclusividade o começo, o início desse incêndio. Aqui, nós notamos que ele se estendeu pela propriedade por uma grande área. Infelizmente, as pessoas e também o corpo de bombeiros que procuraram fazer um trabalho na data de ontem, no início do fogo, não conseguiram contê-lo. O fogo se estendeu durante toda a tarde, também à noite, e apenas na manhã desta quinta-feira que os bombeiros conseguiram conter as chamas. Esse período de estiagem, período de quatro meses que dura aí de julho até meados de outubro, é um período realmente muito complicado no estado inteiro. E os proprietários, eles tendem, infelizmente, a usar o fogo para limpar suas terras. E não tomam as precauções necessárias, lembrando que isso também, se não tiver autorização, é crime. Nós temos uma lei em vigor que proibiu o uso do fogo por 120 dias. Mas você bota fogo para, achando que é controlado, dali a pouco esse fogo perde o controle e muitas vezes não tem nem como apagá-lo ali de imediato. Essa ocorrência que nós atendemos hoje de manhã, que iniciou-se ontem, o corpo de bombeiros foi ao local, executou algumas técnicas para que o fogo não se alastrasse, mas não teve como apagar ali de imediato. Hoje pela manhã, nós voltamos ao local e também voltamos a utilizar as técnicas e graças a Deus conseguimos combatê-lo com sucesso.